Olá pessoal estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo na cidade de Caxambu e essa cidade aqui é uma cidade turística é muito procurada pelos turistas viajantes e por conta das suas belezas naturais e minerais é aonde fica concentrado a maior distância hidromineral do mundo está aqui neste lugar essa pracinha ela foi reinaugurada recentemente passou por uma reforma então é a primeira praça que tem na cidade aqui já estamos na segunda praça que é a praça principal da cidade aí tá o bem de voa sentado ali na pedra ali perto do coreto e essa praça aqui ela tem uma movimentação muito grande tanto dos moradores como também dos turistas o nome da praça 16 de setembro que é o dia também que a cidade faz aniversário e nesse dia tem bastante atividade na cidade como desfiles também o parque também das águas ele fica aberto na parte da tarde a qual você pode ter sua entrada gratuita que é o único dia é do ano em que o parque abre as portas gratuitamente para o público aqui é o canal que atravessa a praça inteira esse canal ele vem lá do lago do parque das águas a qual também eu tenho um vídeo também e eu vou estar adicionando o link do vídeo na descrição o município de cachambu fica situado no sul de minas gerais cidades vizinhas são lorenço cruz ilha vai pendir soledade de minas são as cidades mais próximas desse município e vale a pena também você aproveitar e conheci por estarmos no mês de julho na segunda dezena é a cidade está praticamente lotada os hotéis estão cheios depois da pandemia é a primeira vez que eu vejo a cidade tão movimentada porque passou dois anos assim bem vazia mesmo por conta da pandemia mas agora voltou tudo normal graças a deus graças a deus e a cidade está cheia e aqui tem o coreto como também tem outras atividades aqui é além do parque das águas o mirante do cristo agora vai passando agora o trenzinho que é uma diversão não só para garotada como também para a família inteira e tem o homem-aranha aí para poder animar a criançada e aí fica essa dica aí você vir no final de semana e nos feriados o trenzinho está em ação aqui tem essa barraca de churros de batata frita e eu vou dizer uma coisa os churros daqui é uma delícia e ali tem as lojinhas de açaí e sorvete e mais à frente e supermercado aqui é o calçadão da cidade e eu estou indo em direção a vários quiosques que tem espalhado é em alguns pontos da cidade hoje porque está acontecendo um festival de bebidas queijos doces vários tipos de alimentos artesanais como também é vários artesanatos e aí tem vários quiosques espalhados pela avenida aqui já é depois do almoço eu creio que já teve uma movimentação bem grande mas se entardecemos vai aumentar de novo e interessante que a gente vai passando e as pessoas que nós conhecemos a gente vai cumprimentando oi pra lá oi pra cá aí fica o festival do oi também e aí e aí e aí Caxambu por ser uma cidade turística ela conta com uma rede de hotelaria bem ampla e se você prefere a área a área rural também tem hotéis fazenda como também pousadas e a comida também vai do moderado até o sofisticado cabe no bolso e comida gostosa mineira aquele tempero diferenciado e aí 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 aqui é a entrada principal do parque das águas ali na frente fica o charreteiro você pode estar fazendo seu passeio de charrete aqui bem próximo do parque aqui bem próximo do parque tem essa sequência de lojas que vende desde o doce queijo mel e variedades até o artesanato como também cama mesa e banho e aqui temos a lojinha do irmão ricardo conhecido como cadinho e também vende essas variedades aí e aqui você pode estar comprando queijo mel doce cocada suspiro então fica a dica se você vir visitar a cidade visitar também a loja do irmão ricardo aqui estou entrando dentro da galeria essa aí é a loja da irmã paula e ela vende vários produtos várias roupas de cama mesa e banho e também manta rede fica a dica aqui também tem um restaurante e tem várias lojinhas também dentro dessa galeria aqui é o canal beira bemgo e essa água aí vem lá do lago de do parque das águas como também passa pela praça como eu já mostrei antes e aqui eu estou finalizando o vídeo e até o próximo vídeo e aí